Fora, que eu preciso de dinheiro pra sobreviver. Mas beleza. Pera de ser louca. Pera da frente. Pera de ser louca. Quer ela ficar fingindo que não quer ficar comigo? Sai de perto de mim que eu tô perada. Tá prendida. Meu pai, meu filho, meu espírito só. A mãe tá enjolada. Cartão, baracartonita. Estou tendo a honra e o privilégio de ser maquiada por Valen Vlogs. É uma vida, para. Que vida? Vou comprando outras até correr 200. Sobe, 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 sobe com tu. Bom dia, segunda-feira. O dia não começou nada. Vem para o senhorério. Quebrou um ovo na parte da geladeira e quebrou outro aqui no chão da pia. Como não sabemos, mas tudo bem. Vamos começar esse dia agora já são tipo 10h30. Não sei. 10h30? Ai, o que aconteceu? Eu levei a Valentina e acordei tipo 6h20, super disposta. Vizendo as coisas. Aí, outro eu dormi. Meu sono ficou super pesado. Né? Eu acordei só agora. Eu tomo café da manhã. Mas eu acordei sentindo que vai vir minha TPM. Acordei meio deprê. Sabe? Tipo assim, hoje eu não vou sair da cama. Deprê mesmo. Mas parece que eu tô bem. Vamos ver no decorrer do dia. Cada um fazendo seu café. O senhor sabe que tenta se organizar mentalmente. Segundo ele, as coisas não saíram como previsto. Fazendo minha crepioca. Isso aqui é o avocado dele. A gata onde tá? Eu já falei que esse chão, ele fica diferente no vídeo. Ele não é manchado assim, olhando ele, tá? Não é. Ó. Tomamos café. Tomei um chá, comi uma banana, minha crepioca. Vou arrumar meu cabelo. Acabei de falar pro xigueiro. E se eu voltasse pra minha cama? Tô nesse mood. Não tem por que eu vencer hoje. Sabe? Nem aparecer no Instagram ainda. Que geralmente eu já apareço lá. Eu gosto. Eu não gosto de tomar ela que aparecer no Instagram. Porque, sabe, a minha gente, tipo minha vida. Eu gosto. Eu realmente gosto. Não sei como explicar. Mas... Eu não quero parecer horrorosa. Começar segunda-feira horrorosa pras pessoas. Quero parecer arrumada. Porque às vezes me motiva, viu? Que é arrumada, eu quero parecer arrumada. Só que por outro lado, também tô pensando assim. E se? Eu fingi que esse dia não existe. Porque, ai, nossa, tá chovendo, sabe? De a xuxa, capim, eu vou me arrumar pra ver o que acontece. Além de... Precisa trabalhar, tá, gente? Fora que eu preciso de dinheiro pra você sobreviver. Mas beleza. Escovei meu cabelo com escova secadora. Sabe? Só pra dar uma arrumadinha. Vou me maquiar agora. E vou usar a base da Karen Bachini. Porque ela me deixou bem chateada. Porque ela oxidou demais. Só que eu acho que foi o protetor solar. E hoje eu vou fazer um teste sem ele. Não é, não é certo. Mas é um teste. Não vou morrer porque é um dia sem protetor solar. Até porque tem vários dias que eu não passo. Eu estou aí pronta. Mas na roupa de ontem. Aqui tá frio. E... Maquiagem mãezinha. Deixa um gloss na boca. Vamos buscar valo. Porque hoje tem carê no restaurante. E eu amo carê. Tá frio. A gente vai cedo pra almoçar cedo. Hélio. Se a gente quer pegar rápido, tô bebendo um bocadinho. Não pode não. Eu me disser Jesus Cristo. Deixa eu ver uma aguinha aqui. Minha garrafa tá no carro ainda. Eu não peguei desde ontem. Ai, o bonde... Bom não, né? Tá operada, entre aspas. Se bem que assim, já voltei à vida normal. Acho que não tá nem aí. É que ele foi lá buscar a Vale. Eu não tenho nem que descer do carro. Podia continuar assim, né? Que é lógico, gente. Lei domina o esforço, né? Se complementar as pessoas. Não sou muito dessa vibe. Começou chover agora. Vamos, gente. Chuvar, assim. Não fica na chuva, não. Tão lindinhos, né? Vou mostrar eles. Tão lindos, mãe. Tão lindos. Olha o curry. É curry, né, gente? Que parece os japoneses robôs, dos indianos, alguma coisa assim. Acho que tem pelo curry. Carne e frango. É Vale todo dia, né? Na comidinha dela. Você já sabe a dureza que é a vida de um cara. É, faz tempo, né? Mas hoje em dia eu já trabalha. Lava a roupa. Muitas coisas pra fazer. Ai, eu queria dormir. Eu queria dormir. Olha isso aqui. Liguei o flash sem querer. Me perdoa. Olha isso, gente. Uma toquinha. Quero dormir com eles. Não quero ser adulta. Eu não quero trabalhar. Eu quero ser um gasto doméstico. Quem vem vindo? Peraí. Estou aqui para trabalhar. Gosto? Não. Não quero deixar isso claro, mas é necessário. E é aquilo, gente. Reclamando e agradecendo. Por ter um trabalho, por ter uma renda, né? Trabalhar em casa. Aquelas coisas que a gente sabe. Uma coisa não muda a outra. Reclamarei sempre de trabalhar. A Mil me ligou para dizer onde eu gostaria de fazer infusão e tudo mais. Eu estava resolvendo isso com o chiqueiro. Mas eu vou sentar aqui para resolver umas coisas de adulto. cara, você que está vendo esse vlog, você que é uma adolescente, uma criança, aproveita. Ah, porque tem que parar na escola, tem que estudar, mas você não tem que ir no banco, você não tem que emitir nota fiscal, você não tem que declarar imposto de renda. Tem várias outras coisas, tá? Então, eu vou dar uma trabalhadinha agora. São duas horas da tarde. Terminei as... Terminei não, né? Fiz o mais importante que eu tinha para fazer. de trampos e agora eu vou lavar a roupa. Porque a vida é cheia dessas, né? E arrumar. Estou no pique de arrumar as coisas aqui hoje. Agora que eu ia mostrar a gatinha fazendo... Vai comer. Ela vai comer? Vamos lá comer. Vem, guarda. Estava bem forte. Não mesmo. Deixa eu desligar a televisão. A Valen está fazendo a inalação dela, minha querida, porque ninguém está... Olha a zona que eu joguei uns brinquedos ali. Enfim, né? Gente, olha. Casa bagunçada é sinônimo de casa feliz. Chegueiro chegou da academia com o pão quentinho de zelho. Olha o escuro que está nessa casa hoje, sabe? E aí a gente vai tomar café. Vamos lá. Esse bote. Vamos tomar café. Ai, põe água para se pintar para uma chazinha. Olha o lanche do chigueiro. Ficou bonito. Mas... Olha essa crepioca. Vivendo de crepioca, né? Fiz um chazinho de maçã. Isso, nariz. Olha o negócio que não se avarece. Menina, já falei para você parar. Olha lá. Aqui, olha o branco. É, aí. Ai, pão. Isso que não faz barulho também. É lixo isso aí? Olha o frio. Eles batendo a cabeça no vidro para entrar. Entra. 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 Mas eles saem. Estão saindo por aqui, ó. Toda hora eu estou vendo eles lá fora. Não sei por que está barco. Está frio. Não sei por que está frio. Não sei por que está frio. Não sei por que está frio. Olha a minha porta. Para. Para de ser louco. Para da frente. Para de ser louco. Quer ela ficar fingindo que não quer ficar comigo? Ótimo. Ixi. Pode ficar aí. Sai de perto de mim que eu estou perada. Problema seu. Ó. Você pode parar na minha frente? Pega o meu chinelo e dá em você. Eu tenho amor na minha vida, bebê. Está aprendendo. É o meu pai e o filho da espécie. A mãe está enxolada. Pode rodar. Para. Para. A semana está e para. Cartão Black questione 3 para não soltar nada. Ixi. Sabe? Um comentário. Ó. Eu não posso ler. Ah, peraí. Sabe o que eu fiquei fazendo agora à tarde? No. Suporte do Instagram, gente. Porque se você souber como, você me fala, por favor, eu não consigo fazer collab nem live. Tipo assim, um absurdo. Porque eu disse que eu infringi as diretrizes. E eu já falei. Era tipo assim, uma foto com a gata. dizendo, ah, então por favor, vou esmagar, sei lá, se quer mostrar dos animais. Um story que eu estava falando, ah, homem aqui não tem vez, não sei o que, zoando o xigueiro. Aí tipo, caiu porque eu estava disseminando ódio contra um grupo específico, homens. Enfim. E aí, não tem data, porque se eu estivesse assim, ah, beleza, você não pode fazer live até tal dia. Não. Lá está dizendo que a minha conta está ok e que eu não tenho restrição. Esse é o pior. Porque não, parece que é um, não sei se é um bug, mas parece, mas acho que não é. terceira vez que eu entro no suporte e elas falam, não, você tem só que ficar postando que uma hora volta. Quando? As marcas, ah, quero fechar público, collab. Ah, não posso fazer collab. Vocês entendem? Estou lavando o rosto porque a Vale vai o quê? Vai que a área da Bibubu. Exatamente. Pega aquele negócio da Kodali pra mim, por favor. Aí eu vou lavar meu rosto porque eu passei a base da Karen Patine, mas assim, porque isso é Kodali, tá? Então Kodali, ela pode o quê? Aham, aí eu vou lavar meu rosto aqui, para a gravação aqui, vai tocar uma olhada a bundinha dele. Estou tendo a honra e o privilégio de ser maquiada por Valen Vlogs. Ela falou que é uma maquiagem clean. Só que assim, a Fabiana já quis fazer contorno. Eu não, você me perguntou qual o próximo passo? Ela, contorno, faz aí. Ah, e aí? Se a maquiagem é sua e é clean. faz aí não, faz agora. Aí eu, não, mas eu não gosto dela, vai. Não é verdade, galera. Nossa, já não gostei. Tá lindo, como assim? Nossa, não. Tá fininho, só você trazer mais aqui, ó. Passa mais. Não, não é puxando. Passa mais. Olha o jantarzinho da família tradicional brasileira. Frango, sobrecoxa, arrozinho, salada e vinagrete. Chegueiro italiano, uma live. Meu iPad ali, ali fica incomunicável. É o mundinho dele. O mundinho dele, é. Ai, como é linda, amei o que eu fiz. Cabelo lindo, mamãe. É isso, Jordão Nacional. Jantamos, e eu comi apenas meia barra de chocolate. 40% cacau, sei lá. Tô comendo muito doce, gente. Depois que eu parei de fumar, tô comendo muito doce. E, hoje eu fui compulsiva, viu? Tive problemas reais. Eu tenho tantos problemas com dente também, inclusive. Eu não sei se o meu escadar tinha que fazer tratamento e tal. Agora eu vou tomar banho. E eu queria... É, pedir indicação aqui no YouTube eu acho meio... Não faz muito sentido. Mas eu queria indicação de doce. Ah! Você tem receita agora que eu não vou for? Peraí. Que eu tô lavando minha roupa dele depois pra secar. Você vai pôr as suas? Vai secar. põe aí nesse que tá aí. Ah, tem um aí, um quadrado branco. É, retangular. Cinza? Pode ser. Retangular? Não, é retangular. Não, é redondo, redondo. Pode ser. Eu vou lembrar que você escolheu as roupas pra baixo. Vou tomar banho. O que que foi? Tá gritar ali. Oxê. Ah, seguradinha. Enfim, gente, eu pedi indicação de doce. Sabe esses doces tipo sem açúcar, doce mais fit e tal? Mas assim, teria que ser tipo da região. Suzano, moji, moji de preferência. Toma banho. Eu tô sentindo que a minha cinta tá ficando larga. Um mês lá, né? Banho tomado, mais um dia vencido. Fechei minha cinta, pise minhas placas, sotaque frio. Bibi! Eu quero sugerir pra Valen fazer mais atividades segunda e quarta, porque terça e quinta ela tem inglês. Pra ver com ela o que que ela gostaria de fazer. Se eu tenho como pagar. Vem cá, fala um negócio comigo. Vamos acender a luz aqui, pôr para bem pra cá. Nossa, eu fiquei tão feliz que tem algum fã de não enviabilize aí? Deve ter, né? Eu amo não enviabilize. Aí eu sempre escuto, tipo, nove da manhã, a hora que sai, começa o meu dia depois que eu escuto não enviabilize. Só que hoje, tipo, eu não ouvi, não recebi a notificação. Esqueci, eu falei, nossa, como a Deta viajanta na Disney, talvez não saiu, né? Não sei, se bem que ela teria avisado. Aí, fui tomar banho e tinha episódio. Que delícia. Vamos conversar sobre uma coisa? O que é? Peraí, peraí, gente, deixa eu pentear meu hair aqui. poderia eu fazer sabe o que é? Isso aqui é meu cabelo. Mas, ele vai acordar com cara de sujo. Olha essa janela aberta. Tava sentindo um frio. Aí eu vim procurar pra ela. Separei um monte de coisa que eu vou levar pra amanhã aniversário da minha mãe. Aí eu vou levar pra minha sobrinha, sabe? Pra minha mãe, pra minha irmã, ver se elas querem algumas coisas. Sutiã, ó, tá novinho. Não cujei, papabolinho, leque, um sabonete, um monte de coisa da Balmy, de maquiagem. Enfim, minha sobrinha tem 12 anos, né? Aí, mas cada vez eu gostei de algumas coisas de make. Vou levar pra ela. vou deitar aqui na minha cama. Acho que tá um vídeo desputido. Eu ia responder comentários também. Veio a bandidinha me pedir pra colocar a pulseira dela com a minha pulseira no braço. Olha o outro. Ai, olha o outro. Sai de dentro da coberta. Pode atacar a sua irmã? Não pode. Cadê a sua pulseira? A pulseira dela. Vamos fazer um tour pelos seus burlogs? O que você acha? Mostra aí. Tá faltando muito pra completar. Ah, normal. É uma vida pra preencher isso aí. Eu preciso comprar esse ano ainda. Ah, tá bom. Tá doida? Deixa eu ver se os burlogs explicam aí. Poxa, tá doida por quê? É uma vida, porra. Que vida? Vou comprar no outro só ter corredos antes. Vai. Já fecha? Não quer fazer tour? Vamos só. Ah, agora que eu não vou mesmo. Não, solta a minha pulseira coisa feia, bandidinha. que pocket, não é assim que fala? Ó, quem chegou? Hélio, com o que, gente? Salgadinho, não posso. Quem veio também? Hum? A mais cheirosa, a mais princesa. Olha, eu não te aguento. Ela gosta disso aqui, ó. O outro tá ali. Mira até onde que você falou que ele tá de castigo. Você quer deitar? Quer? Ela tem deitado aqui, ó, comigo. É. Nossa, sabe o que eu tô pensando aqui, gente? Eu subi o vlog de hoje. Subiu, agora ele subiu pra mim. Deixa eu tirar o iPad pra você. Eu queria assistir filmes aqui. Demora muito, três horas. Open high. Ai, como vira esse celular, né? Me perdoa. Vamos parar com isso aí. Vamos dormir. Achei que ia ligar o flash, por isso que eu liguei primeiro lá. A gente assistiu esse filme aqui, ó. Separados pelo casamento. Peraí, gente. O que aconteceu? Me deixou bem dinheirada de assistir esse filme. Ele é bem antigo. Vocês não devem ter assistido. 26, acho. Ai, sabe? Fala sobre o casamento, aí mostra como o homem é inútil e a mulher se doa. Ai, é muito difícil. Eu chorei. Nossa, sério. É tão bom. Agora é hora de dormir. Tava perguntando pra chegar aqui, se ele acha que eu sou ciumenta. Ele falou que não. Quem entende que eu brinco? Um doente mental. Pode fazer isso, mas não. Olha quem tá ali. Sabe, Deus, por quê? Quem tá onde? Olha lá o seu outro filho, com o rabo mole lá, parado. Nunca vi o rabo assim, esticado. Olha. Tá vendo? Não. A outra tá aqui, com a mamãezinha, uma princesa. Nossa, gente, eu nunca vi gato assim, com o rabo esticado. Tá bom. Só mostrar o memeiro. Vamos, amanhã tem blindagem, valendo tem inglês. Eu sou o dia conturbado nas minhas redes sociais, vocês viram? Após o vídeo da Jojo. Já adianta, não vem nem seu saco aqui, tá bom? Olha. Já sabe. Mas tá bom. Beijo, gente. Ai, tomara que amanhã esteja bem. Eu tava bem hoje, mas amanhã posso estar pior. que vai se aproximando e descer pra mim e vai se piorando até ele. Muito legal. Escreve o acabamento pro vlog. E fala, ai, amor, da o jeito que você brinca de ser ciumenta. Eu vou conversar com ele. Eu vou conversar com ele. Tá achando que eu sou ciumentinha. Beijo. Até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Beijo. Tchau.